Estamos aqui no sítio Barra do Carabouço e aqui ó, uma coisa que eu lembrei da minha infância. Lá em Serro Coral, minha avó fazia bolo preto, solda branca, bolo branco num forno desse aqui ó, forno de lenha. Esse aqui é testado, viu? Esse aqui é o verdadeiro forno de lenha. Bota a lenha ali ó, bota a lenha ali, depois que aquece aqui meu amigo, assa tudo e fica com um negócio bom, viu? Pensa, tô até fazendo aqui uma solda branca, você faz solda branca, viu? Minha mãe aí, Jacira, minha avó Luísa, olha, que fazia solda lá em Bordão antigamente. Esse é o forno garantido, viu? Não é igual hoje que bota na energia não, isso aqui é na lenha, aqui no sítio Barra do Carabouço. No sítio Barra do Carabouço, mostra aqui ó, essa terra arada, já tem aqui milho e feijão plantado, né? Isso é a esperança do povo nordestino, a esperança do povo de bem, trabalhador. Choveu um pouquinho ontem e aí o povo começa já a esperar, né? Que venha o milho, que venha o feijão, muita coisa boa. Mostra aqui, Osino, aqui tá muito roçado, bom roçado, hein? Olha, estamos aqui no sítio Barra do Carabouço, olha só. É muito feijão, né, pastor Osvão? Muito feijão. Pastor Osvão, isso aqui, o senhor tem experiência aí, quanto mais ou menos vai tirar aqui de feijão e de milho, pastor? Isso aí sem dúvida nenhuma, depois que estiver pronto, vai dar o quê? Vai dar um saco de feijão seco, né? E se o pessoal não comer verde, né? Mas o bom é o verde, né? Tenho certeza disso que eu sou agricultor e sei, né, que eu tô falando. E o sítio aqui é uma benção, viu? Nós estamos aqui em visita, né, da igreja, visitando o pessoal da igreja, mas também aproveitar e gravar aqui sobre o pessoal do campo, né, pessoal trabalhador, né, baixão? É, com certeza, né, a dona Nevinha aí, nós tivemos o privilégio de conhecer ela, a família e nós estamos aqui, né, no aconchego dela, né, se chama um aconchego muito bom, muito bom mesmo, viu? Vamos ver ali os porquinhos, os porquinhos, criação de porco. Vamos mostrar aqui a criação de porco aqui, ó, uma coisa muito bacana de cultivar, né, tem pessoas que gostam, olha o porquinho ali, olha o porquinho fazendo, ó, olha o porquinho, ó, olha o porquinho. Vamos falar com ele, vou filmar ele aqui falando, ó, tá vendo? Vamos mostrar esse ali, ó, estamos aqui no sítio Barro do Calabouça, homem do campo, mulher do campo, né, trabalhando, olha aí, aqui ela tá quase pra fazer um cozinhado, viu? Ó, Frecine, vamos falar com ele aqui, falar com ele, ó. É isso aí, homem do campo, programa rural, TV Pacifica, sempre fazendo aqui as informações necessárias pra você. Aqui é Pedro Coqueiro, Siriguela, muita coisa bacana, aqui no sítio Barra Calabouço. Boa tarde, estamos aqui no sítio Barra do Calabouço, né, Barra do Calabouço, aqui, é, olhando essas maravilhas aqui, eu, Pastor Alec, vimos fazer uma visita aqui aos irmãos da igreja e aproveitando a oportunidade, nós estamos aqui fazendo esta gravação, porque é uma coisa da natureza, muito feijão plantado, é, tem pé de pinha, coqueiro, o porco, né, isso tudo é benção, né, então pra nós isso é um privilégio de a gente estar aqui nesse sítio Barra do Calabouço, né, é uma paisagem muito linda, né, você que vai, você vai ficar até admirado com a, com as coisas que nós estamos aqui, é, com essa reportagem aqui agora à tarde, né, e eu creio que, que daqui pra frente não vai faltar mais água, Deus já abriu as portas, Deus abriu as portas do céu, Deus tem mandado chuva, muitas bênçãos na terra, né, então graças a Deus pelo que Deus tem feito, e o que, o, ele vai fazer, ainda que ele pode fazer muito mais, olha, este forno aqui, pastor, também, lá ali no, um sítio Pombo, ali na Paraíba, tem, ó, tem, ó, tem, ó, tem um homem lá, por nome de Paizinho, que ele faz bolo, o pé de moleque, aliás, assa todos os tipos de bolo, pode, quando joga aí um pau de joar, ou uma jurema, não tem como se apagar não, então isso é, é muito bom este forno, nem isso é uma coisa, é, passado, né, lá do, 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 das décadas, né, e tudo tem que ser, tudo que era das décadas, tem que, nós temos que mostrar as coisas importantes que nós temos do passado, hoje em dia a pessoa só quer usar coisas, é, é, forno elétrico, essas coisas, mas o bom é na lenha, por exemplo, uma panela de barro, para cozinhar um feijão, não tem pareia, você cozinha o feijão em uma panela de barro, fica comida, uma comida muito gostosa, olha mesmo, que coisa linda aí, ó, na boca do forno, né, a gente vai vir, pastor, a gente está aí para nós vir, olha só a relíquia aqui, ó, máquina de pedal, pedal, uma máquina de pedal, isso aqui, ó, muitas vezes usado pelas mulheres antigamente, né, hoje tem um motorzão aí, hoje tem um motor que você aperta, vai embora, aqui é no pedal, aqui é antiga, tudo manualmente, bota a linha, tira a linha, quando o balaçava aqui tinha que tirar, rebobinar a bobina, né, então está aqui, ó, isso aqui é a história de pessoas simples, nordestinos, como nós, como eu e você, que trabalha, né, na zona rural, e aí o povo tem que ser respeitado, tem que ser, mostra da história, porque a história não se apaga, né, hoje em dia, tem muitas máquinas que até falam, viu, pastor, tem máquina que fala, é, máquina de costura que fala, minha esposa trabalha com costureira, e lá onde ela trabalha, a máquina fala, corta a linha, é hora de parar, é hora de rebobinar a máquina, a máquina fala, essa aqui, ó, ela é no pedal, viu, tudo manualmente, E aí Carolina, Carolina, puxa o fone aí, Oi? Quem quer ficar aqui até as 5 da manhã, dá um grito a ele, Vamos pra casa, o bocado que é esse? Carolina se converteu!